Fala galera, um salve a todos que nos acompanham aqui no canal, eu tô aqui com um plátano, olha que vibe maneiro, olha o plátano. Plátano só tem aqui no sul do Brasil, tem em Curitiba, nas cidades aqui do sul, Santa Catarina, Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, e a gente quer mostrar pra vocês todos os detalhes daqui, né gente, e aí segue esse mar de, a gente sempre mostrou ali o mar de hortências, agora o mar de plátanos, aqui na rua mais querida, né, pra poder fazer as fotografias aí na João Alfredo Schneider, e aí já até te convido também, gente, se você vem aqui em Gramado, gosta de fazer fotos, vem aqui na João Alfredo Schneider, que não tem erro, cara, esse sol batendo aí, ó, nos plátanos verdes, né, aí tendo esse contraste aqui também, ó, com esses laranjas, esses marrons, vinhos, e fica um visual maneiro. Se você não viu o vídeo parte 1, dá uma olhada aí, eu vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo parte 1, aí tem mais uma rua pra cá, essa rua aqui eu acho que eu nunca entrei. Deve dar ali pro Lago Negro também. O Lago Negro, gente, pra quem não sabe, ele vem aqui na João Alfredo Schneider, né, você vindo pra cá, você vira à esquerda, tá, pra você pegar ali pro Lago Negro, que é o outro cenário top de bola, né. Aqui os plátanos ainda estão verdes, ó, aí você começa a ver a coloração diferenciada. Ali, ó, do verde, pro amarelo, pro vinho. E um meio, um vinho meio marrom, né, meio amarelado. Esses plátanos aí, olha aí, bastante plátano aqui no chão. E as hortências aqui também compondo, né, esse visual de gramado. Essa rua aqui toda, gente, é a Rua João Alfredo Schneider. Uma das ruas mais fotografadas aqui pelas blogueiras, na época do outono, né, e pelos fotógrafos também, né. Olha aí as hortências aí, ainda vivinhas aqui, ó. Vivinhas da Silva. E essa aqui que tem uma coloração diferente também, ó. E a gente vai seguindo aí na vibe de mostrar pra vocês, aí, as atualizações. Essa rua aqui toda é Rua FGB, que dá pra até lá pro, pro, pra principal, que é a Avenida das Hortências. Aqui é a João Alfredo Schneider. Pra cá, ó, olha esse visual aí. Eu já vou deixar meu Instagram aqui embaixo também, pra você me acompanhar lá, que é o arroba johnnylunes, que tem uma foto aqui do ano passado, ó, que eu deixei a foto aqui do ano passado, que tá com isso tudo aqui meio verde, meio, ali tá meio, já tá sem planta nenhuma, né, sem folha nenhuma, ó, já caiu tudo. Ali, ó, mostrar de perto pra vocês. Aí tem essa coloração do verde pro, pro marrom, pro vinho, um grenar, misturado com laranja, amarelo, seguindo nessa vibe. Olha aí como é que já tá seco isso aqui, ó. E todo esse visual aí, ó. Olha aí. Seguindo aí, ó, a dica aí pra galera fazer foto, né. Olha como é que tá o visual aqui quando o sol bate. E pra cá, esses postes, ó, que compõem também com essas luzes amarelas. E aqui os galhos secos agora, né. Já caíram todas as folhas dessa daqui. Essa aqui foi mais apressadinha nesse ano. Foi mais apressadinha essa senhora aqui, ó. Essa senhora árvore aqui, ó. E é isso, galera. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva pra poder tá compartilhando com os amigos, né. Trocar uma ideia aqui com a gente. Comenta aqui embaixo o que você acha dos nossos vídeos. Eu já tô com... Embaçando aqui, né. Com óculos embaçando. Mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo. Deixa aí a sua opinião, sua sugestão, sua ideia. Pra gente fazer mais vídeos. Eu sei que falta bastante vídeo ainda pra gente trazer aqui pro canal. Mas é o corre-corre, né. Eu trabalho fora do YouTube também. E aí o tempo que eu tenho, eu tô gravando, tô editando. Tô tendo minha vida pessoal também. Tem que ir pra academia, né. Quero ir pra academia. Quero comprar uma bicicleta pra poder conhecer o interior de gramado. E mostrar mais de gramado aqui pra vocês. Tá bom, gente? Tô tentando captar alguma coisa aqui. Pra ver se eu mostro mais pra vocês. Esse visual aqui também, ó. Ó. Não é um poste comum, né. É um poste todo trabalhado, ó. Ó. Tem planta no poste. Já tem decoração aqui. Aí eles botam mais decoração no próprio poste, né. Fica meio que um tom meio arabesco, né. Galera aí das artes vai ficar... Vai entender essa parada de arabesco, né. E a gente vai vindo aqui até a principal. Pra terminar o vídeo. E já agradecer vocês por mais de 7.700 inscritos no canal. A gente tá na vibe de conseguir aí... Olha esse visual. Olha o visual aí. Da gente conseguir aí 10.000 inscritos. Propaganda aí da Coca-Cola. Patrocinadora do canal. Mentira. Patrocina nada. Olha o carrinho pequenininho. Smart for two. Parece mais for one. E é isso, gente. Eu quero agradecer você, meu inscrito, meu inscrito. Que nos incentiva. Que ficou preocupado com a gente. Que a gente não... Não tava trazendo vídeo. Mas é isso mesmo, gente. Tem tempo pra tudo na vida. E... A gente tá de volta. A gente vai continuar fazendo vídeos. E é isso, gente. Aqui tá com uma... Uma nova calçada, ó. Uma nova calçada. Aí, ó. Mudaram aí a calçada. Tão melhorando. A cidade já tá bela. Já tá bonita. E eles querem manter... Essa beleza. Tá aí o Quintanile Restaurante. Também é muito bom. Ainda não vim. Duas vezes eu vim, mas tava cheio. Aí eu pensei... Não, não vou... Ficar em lugar cheio, né? Não vou ficar em fila pra poder pagar. Mas, enfim. Com vocês... Lago Joaquim, na Rita Bia. Que é esse lago aqui, ó. Que tem essa vibe. Que vibe é essa? Cara, só vindo aqui pra saber. Ou então assistindo o canal, né? Pra poder recordar. Porque recordar é viver. É. Só rimando, né? Um salve aí pros amigos do Poesia Acústica. Que a gente tá sempre ouvindo também. Dela Cruz Xamã. Essa galera aí que tem a vibe boa. O Oroche. E é isso aí, gente. Aqui é o Lago Joaquim, na Rita Bia. Tem esse lago aqui. Tem o lago lá. O Lago Negro. Que é o... Que é maior do que o daqui, né? Mas aqui, por ser no centro, acaba sendo também bastante visitado. E mais uma vez, ó. Esses detalhes aí, ó. Olha o detalhe. É isso aí, pessoal. Aqui que acontece o show do Lago, aqui, né? No Natal Luz. Que é aí do Illumination. Um salve pro amigo diretor. É o Sérgio Corzacoff. E é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês. Se inscrevam no canal. Dê aquele like pra gente poder tá subindo aí no YouTube. E já agradeço vocês pela presença aqui. E por comentar aqui embaixo. Porque a gente vai trocando ideia. Vai construindo junto. Vai fazendo uma construção coletiva, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Vem coisa boa aí. Seja membro, hein? Seja membro. Seja membro.